Vitor Boff Vitor Boff Tá impressionante Cara, Vitor Boff é o cara do condicionamento Pele fina, né? O lance do Boff é o cara O Boff tem um ano inteiro a pele fina Muito definido Sempre full Ele é sempre full Cheião, cara, nunca tá depletado Tá incrível Só que ele vai participar E estrear Dentro da categoria mais hard Que tem do fisiculturismo, cara Então assim, é difícil A gente prever a colocação do Boff O Boff pode surpreender Mas um top 10 seria surreal Nossa Rafael Brandão Cara, Rafael Brandão Pra mim, ele tá trazendo A melhor O melhor físico da vida dele Cara, pega o Maurício Vê se você consegue aí Não sei se ele colocou no Instagram Uma postagem que ele fez essa semana Do quadríceps dele O Chaim O Chaim repostou Cara O Chaim foi em choque O Aceto Avaliando o físico dele Acho que ontem de manhã Essa última avaliação dele tá boa Tá, pega lá então, Maurício Tá melhor Sai na Probiótica ou não, Renato? Não sei Acho que tá na Probiótica Probiótica Tá, foi na Probiótica Tá aqui Porra, cara Você que coordena Muitos vídeos Desculpa, cara Desculpa São muitos vídeos Deixa eu pular propaganda Ô pessoal, fala nisso Se inscreva no canal da Probiótica O canal da Probiótica Tem altíssimas visualizações Que não são compatíveis Com os inscritos Pô, aproveita aí Já clica o sininho aí Do canal da Probiótica Depois Se inscreve Tem tanto vídeo bom aí No canal da Probiótica Se você se inscreve no canal Você recebe a notificação Quando sai um vídeo novo Vou colocar na tela aí Pra galera ver Julio, enquanto o Rafa vai fazendo O que que você fala Do físico do Rafa E dessa nova versão dele Com certeza a melhor versão Ele tá trazendo o conjunto Que ele precisava trazer Pra poder estar presente Com esses caras Sendo competitivo Que é diferente De subir só no Olimpo O Rafa não trabalhou Só pra subir no Olimpo Ele trabalhou pra ser competitivo No Olimpo E esse é o ano, cara O ano passado Ele tinha conseguido a vaga Mas não deu certo Mas eu acho que fez até bem Ele não ter vindo Porque ele não ia causar Tão boa impressão Quanto ele vai causar esse ano Ele não ia estar com a gente Ele não ia estar pronto Como ele estaria Ele também tem essa Exato Boa Foi o que ele precisava trazer A parte posterior do corpo Do Rafael Nunca foi compatível Com a parte anterior Então esse ano Ele conseguiu trazer Mais glúteo Mais femoral Principalmente mais costas Isso deixou o físico dele Que já era muito proporcional Mais próximo ainda Da perfeição Se você for olhar ali Medida a medida O Rafael não vai ter como perder Ele é o atleta mais proporcional Da liga hoje Que legal Não tem um atleta Que seja mais proporcional Do que ele Ainda é questão de tempo Pra ele conseguir o volume Necessário pra ser Mistura Olímpia Mas é questão de tempo E trabalho Entendeu? Então assim O Rafael tá assim De 30 anos Com esse físico Vamos pensar alto Vamos pensar o Rafael Com 33, 35 anos É muita coisa de tempo O bicho vai bugar tudo Com 33 Então não, não Eu acho que o Rafa Tem 28 ou 29 Você tem quantos anos O Horst? 27? 16 É 28 Você tem 28 Então o Rafa Vai fazer 30 agora É isso Ó Não, vamos fazer assim Então ano e meio Esse jogo aí Que ele tá agora É o jogo mais difícil Tá? Então vamos levar em consideração Que sendo o jogo mais difícil Que o Rafael Consiga adicionar Que já é um grande efeito Um quilo de massa ao ano Se você coloca daqui Cinco anos Cinco quilos a mais Ele tá disputando o título É Cinco quilos de massa muscular Se ele manter essa linha É isso Só que leva tempo É essa questão Bodybuilding é um negócio Que ele não vai conseguir Adicionar essa massa Ele consegue adicionar o peso Ele consegue ficar mais pesado O músculo não Rápido Agora trazer a circunferência A densidade necessária Leva tempo Não é do dia pra noite O corpo humano Não adianta Não adianta Não quer Então o que vocês tem que entender É que não adianta O Rafael subir mais pesado Ele tem que subir Com os músculos maiores Independente do peso Que ele esteja Entendeu? Então assim É um trabalho que leva tempo Mas ele tá totalmente Dentro do esperado E Cara Com 35 36 anos Ele vai estar no auge Então imagina Ele no auge Enfrentando esses caras Que nós temos hoje Com a linha que ele tem Aí a desvantagem Que ele tem hoje Vai virar vantagem de amanhã Ou até antes Com menos músculo Mas ganhando no que? No detalhe É Porque quantos atletas Da década de 90 Eram super leves Mas eram tão detalhados Que engolia todo mundo Dexter Jackson Sim Exato De repente você não precisa esperar Você não pode esperar Não precisa esperar os 5 anos De repente com menos tempo Mas com mais detalhe físico Ele pode ir lá Bater nas cabeças do Olimpia Ou o próprio mesmo Tamer Falou conosco Aquela vez O Phil Heath Com 105 quilos Então o Rafa Ele tá muito próximo De começar A fazer a gente sonhar Bonito Com o título do Olimpia Você consegue ver O físico do Rafa No top 10 do Olimpia Hoje Julião? Vejo Você consegue ver O físico do Rafa No Rafa do top 7 do Olimpia? Eu coloquei ele top 8 Bom pra caramba Meu Imagina top 8 na estreia Eu acho Da Open cara Top 8 E você Voss Cara Eu acho que Esse Olimpia Vai ser um barato muito louco Eu acredito que até O Dereck Pode desbancar O Big Rami E se o Dereck Desbancar o Big Rami O Rafael sobe 3 ou 4 colocações Se o Dereck Se o Dereck For o Mr. Olimpia O Rafa vai pro top 6 Top 5 Porque aí os caras Vão falar Que é linha e detalhe Exato Mas aí que tá Se você for observar O que que tá acontecendo Esse ano Nós temos a maior delegação Da história Do Mr. Olimpia Mais de 400 Atletas profissionais Falaram hoje Entendeu E aí Além disso Além disso Historicamente Falando Nós estamos Participando De algo Que nunca aconteceu Na história Do fisiculturismo Nós temos Dois atletas Opens Que vão competir Pelo Brasil Que ganharam Shows profissionais Primeiro Nunca nenhum atleta brasileiro Ganhou show profissional Open Luiz Otávio Quando veio Veio a convite Do campeonato mundial Caramba Então nunca teve Então assim Você já tem Dois atletas Que são campeões De shows profissionais Da NPC Brasileiros Que estão Integrando O Mr. Olimpia E Se qualquer um Desses dois atletas Ficar em 15º lugar Já escrevemos a história Que já foi acima Da colocação A primeira A primeira vez Que um brasileiro Se classifica Dentro do Mr. Olimpia Então a gente está Dois dias De bater esse recorde Mas de bater esse recorde Com certa facilidade Eu não vejo O Rafael ficando Em 15º lugar Nem ferrando O Boff é uma incógnita O Boff é uma incógnita A gente só vai saber Quando colocar A gente precisa ver Não tem como Agora o Rafael Ele já tem Um histórico De competições E já tem Um enfrentamento Contra esses grandes atletas Que nos dá Uma base E noção Do qual O estrago Que o Rafael pode fazer O quanto que ele fica Grande ou pequeno Perto desses caras Há 3 anos O Rafa competiu Com praticamente Todos que estão ali Ele ficou Ele muito menor Do que ele está aí Ele ficou bonito Do lado do Rádio Chopin Do sério E aí olha que legal Em 2014 O Rafael estava ganhando O Campeonato Brasileiro Que o Boff também Estava participando E os dois Estão aí hoje Em 2014? É Além de 2016 É não Acho que foi em 2014 2016 Não, 2016 Que foi quando ele Depois ganhou o Broff Isso Foi quando ele Ganhou o Brasileiro E depois ele foi Para o Sul-Americano Vitor Boff em segundo Rafa em primeiro É isso E os dois estão aí Se enfrentando de novo No Mister Olímpia Olha como o esporte é louco Que da hora É